Olá, seja muito bem-vindo a nossa live. Você que é aqui da Igreja da Cidade, é o nosso amigo que nos acompanha. Nós estamos na última semana da nossa quaresma e já quero desejar a você Feliz Páscoa. Meu nome é Lívia Ribeiro, sou uma das pastoras aqui da Igreja da Cidade e quero nesses minutos partilhar um pouquinho com você sobre as últimas palavras de Jesus, desde todo o seu caminho de cruz até a crucificação. Ontem estivemos aqui com o nosso pai, pastor, Carmico Paz e ele pôde explicar como vai ser essa semana. Quero te encorajar a ir na nossa rede social e rever a live de ontem, alguns minutos para aquecer e encorajar o seu coração. Também hoje eu quero te convidar às 19 horas, vamos ter uma super aula com o pastor André Alves no nosso canal da Igreja da Cidade Online sobre os últimos dias de Jesus aqui na Terra. Acho que vale muito a pena ficar aqui o meu convite. Nós estamos vivendo o que chamamos de experiências da Páscoa, porque a Páscoa é um marco na nossa cristandade e na nossa vida também. Nós precisamos saudá-la, vivenciá-la a cada dia e nessa semana é algo muito especial. Então eu quero convidar você a se envolver mesmo com tudo que tem ainda nessa última semana e juntos participarmos da sexta, sábado e domingo de ressurreição, porque como sabemos aqui, o domingo vai chegar. E hoje eu quero pincelar com você uma palavra chamada redenção. Qual é o contexto da história aqui? Jesus já está crucificado e ao seu lado, dos dois lados, existem malfeitores, ladrões que também estavam ali na cruz por causa de uma punição. Jesus não, nós sabemos que Jesus não fez absolutamente nada, mas o seu coração estava ali por você e por mim, no nosso lugar. Então o contexto aqui é o que nós vamos ler em Lucas 23, 43, que diz assim Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43 Imagina o coração deste malfeitore. Porque ele começa o diálogo dizendo assim Lembra-te de mim quando você entrar no teu paraíso. Havia uma fé naquele coração, acreditando que tudo aquilo era verdade e que Jesus realmente era o Filho de Deus e que poderia tirá-lo, não naquele momento em si, mas no que estava por dentro. Então olha que especial o hoje de Jesus. Redenção é o hoje. Me lembra de que hoje o Senhor está cuidando de partes da minha vida, restaurando a minha vida como um todo. Não só foi na cruz, mas é assim, será assim por toda a eternidade. Então a salvação é a aplicação da obra de redenção de Deus ao homem. Redenção, uma obra eterna. Salvação, algo pontual na nossa história. Nosso coração fica constrangido em arrependimento e em fé. Nós vamos dizer a mesma coisa. Lembra-te de mim. Nós estamos clamando por esse movimento de salvação de Jesus no nosso coração. A redenção se refere àquela determinação que desde a eternidade proporcionou graça especial no santo que é Jesus sobre a nossa vida. Redenção significa também livrar alguém através de um pagamento de um preço. Então o que Jesus fez? Ele pagou um preço pela nossa vida, nossa história. Ele tomou um lugar que era nosso para que lá na frente da sua ressurreição nós pudéssemos tomar este lugar de redenção. Isso é maravilhoso. Então o nosso movimento diante de Deus é um movimento que traz graça, que traz expectativa. Também eu penso que redenção significa recomeço. É como se Jesus estivesse dizendo assim para aquele malfeitor, olha, o que você fez até aqui, eu estou dando basta e a partir daqui eu vou te dar um novo recomeço. Isso tem a ver com a nossa obra, com a nossa alma, com aquilo que vivemos, mas tem a ver com todos os dias. Jesus está dizendo agora, nessa metade desse dia, para você e para mim, não importa o que você fez até aqui, eu estou te dando aqui uma unção de recomeço. Uma garantia de recomeço, um movimento de recomeço e isso é maravilhoso, isso é redentivo. É exatamente o que nós precisamos encorajar o nosso coração para prosseguir. A obra redentora da redenção acontece de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver desde quando Deus cobre ali a nudez de Adão e Eva, até suas últimas palavras em Apocalipse, um movimento em direção ao nosso coração. Eu fico imaginando aquele malfeitor do lado de Jesus, era irresistível estar do lado daquele homem, ver a maneira com que eles se comportaram. Imagina a atmosfera daquele gólbota, por causa da presença do Filho de Deus, se tornou irresistível e é assim comigo e com você. Às vezes a gente está lutando, lutando e a gente se esquece de parar, olhar para Jesus, que muitas vezes está tomando o nosso lugar. Olhar a feição de Jesus, ele não está desesperado. Jesus está calmo, ele controla todo o mundo, o universo, além do nosso tempo. Olhar para Jesus é ter essa redenção. Eu quero ler com você o que diz em Colossenses capítulo 1, a partir então aqui do verso 10. Olha que lindo esse texto. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos em todo poder, de acordo com a força da sua glória. Para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos nossos pecados. Mas, aleluia! Então, redenção é transportar, sair de uma atmosfera, talvez de perseguição, de injustiça, de traição, de medo, de insegurança e simplesmente ser conduzido por Jesus para este lugar que é o reino deles. Então, ali nós encontramos tudo o que é necessário. Então, a nossa palavra hoje é trazer esta expectativa de que o Senhor vai entrar na nossa história. Agora, preste atenção no que diz o texto inicial, hoje. Hoje você vai estar comigo. Hoje eu quero trazer paz ao seu coração. Hoje eu quero trazer estabilidade, equilíbrio, temperança, mansidão, domínio próprio, amor, paz, alegria, todos os frutos do meu espírito. Hoje, nós não temos que ter uma expectativa da resposta. Nós temos que ter uma expectativa da presença. Isso é redenção e isso é maravilhoso. Então, olha só, se eu te perguntar como está a sua vida, se você for me contar tudo o que está acontecendo ao seu redor, eu vou dizer, é, sua vida não está muito boa. Mas, se você olhar da perspectiva de Jesus, você vai ver que a sua vida está perfeita, porque Ele está com você. Amém? Eu quero orar agora para você. Quero entregar esse dia ao Senhor, nessa perspectiva da redenção de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigada, Deus, pelo Teu cuidado. De eternidade a eternidade, Tu és um Deus que nos envolve no Teu amor. E quando chegou na época da Páscoa, em que Jesus foi oferecido em nosso lugar, isso foi tão notório, Pai. Isso foi espetacular, isso foi admirável, isso foi extravagante, Pai. A Tua ação, a Tua entrega e a garantia de que podemos recomeçar cada vez que nos achegarmos diante do Teu coração. Cada vez que olharmos para Ti, nós não seremos confundidos, não ficaremos, ó Pai, perdidos. Mas nosso olhar, o Teu olhar, Pai, é a garantia de que tudo está bem. Obrigada por essa semana, nós te agradecemos pela Páscoa, que é a redenção, que é a libertação da nossa alma de maneira eterna. Eu abençoo cada irmão e irmã minha, Pai. Eu abençoo queridos que estão nos acompanhando, que ainda não conhecem a Tua história, que o Teu Espírito toque, Pai. E que leve-os a entender que o Senhor é a esperança. Que Tu és o motivo maior da nossa vida, das nossas entregas. Eu oro agradecida por esse dia e por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, fica aqui o meu Feliz Páscoa. Convido você hoje às 19 horas para estar conosco e amanhã vamos falar sobre relacionamento. Creio que está sendo um tempo muito produtivo, lindo e enriquecedor para a sua vida. E assim vai ser até o fim dessa semana. Um abraço. Feliz Páscoa.